Então salva na alva, na alva, na alva, na alva, na alva, na alva, na alva No baile da 17 eu vou te passar A alva, na aloa, na alva, na alva, na alva Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 2x0. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3x1, eu acho. Eu acho que é 3x1. 3x1, é 3x1. 1x1, é 3x1. 1x1, é 3x1, é 3x1. 1x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1. 2x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1, é 3x1. Qual é o sétimo? Seis Sete 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 a um E o outro Retor Achei 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 Não Achei Fleta 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 Achei Boa, boa! 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 A gente não pode ficar com a verdade, a gente não vai sair em mim. É, não! Deixa ele! Boa! Só pode conseguir juntar. Boa! 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 Falta um! Falta um! Boa! 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 Obrigado.